Saudações, pessoal, dando continuidade à série de recomendações de leituras que eu trago na minha biblioteca pessoal para enriquecer, se possível, a vida de vocês. O livro que eu trago hoje, a recomendação de leitura número 8, esse aqui é Conselhos sobre Educação, de Ellen White. Esse livro, para quem gosta de educação, para quem até pode ser de outras áreas, mas, enfim, ensinar é uma arte e algo cada vez mais necessário. Como a gente vive numa área de muita informação, a gente tem muita informação, mas a gente precisa aprender a construir conhecimento, ou seja, pegar a informação e aplicá-la de forma útil e direcionada. Então, cada vez mais a humanidade enfrenta esse desafio de aprender a se comunicar e ensinar de forma adequada. E esse livro, eu acho ele uma benção, ele é muito inspirado, assim como a autora que escreveu ele, Ellen White. Se eu não me engano, é a segunda autora mais traduzida e publicada no mundo. Atrás apenas de J.K. Rowling, que é autora do Harry Potter, mas Ellen White é uma escritora cristã, e esse livro foi publicado, essa versão aqui, pela Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista. Mas, independente de fé, credo, denominação, a verdade é uma só, acredito eu. E a educação é um caminho abençoado, é algo que me inspira, e quando eu li esse livro, eu tive mais certeza sobre isso. Porque, desde o início, vocês veem que estão bastante no mercado, mas desde o início, a autora, ela fala uma coisa que me, que falou muito com o meu coração, que a educação, ela deve ser, buscar ser aos moldes do que era a criação inicial. Então, o contato com a natureza. Os estudantes, desde as fases iniciais, não deviam ser presos em lugares fechados, com pouca circulação de ar, não. As aulas deveriam ser curtas, breves, e ter o contato com a natureza, com a luz do sol, com a natureza, com o que o Criador fez. Isso ajudaria muito a desenvolver a inteligência e as habilidades dos estudantes. Tudo isso baseado no modelo que o Messias, Jesus Cristo, ou seja, como você o conheça, mas, enfim, o filho do Criador que veio ao mundo para nos ensinar o caminho da verdade, da justiça e do amor, ele mesmo recomendou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, aprender, buscar conhecimento e aprender na palavra do Criador é muito bom. Esse livro está disponível no site da CPB, acredito que eu vou postar o link, mas também no próprio site da Adventista, eu acredito que tenha esse conteúdo, tenha o livro já em PDF, para quem tiver interesse. Não é muito, comparado a alguns que eu já trouxe aqui, não é uma leitura muito volumosa, pode talvez, dependendo do seu empenho, pode completar ele em menos de um mês, ou você que tenha chamado para a educação, ou você que sinta que deva se comunicar melhor, busque ler esse livro, porque ele é muito inspirado, ele é muito interessante, mostra como ensinar é uma arte concedida pelo Criador e como isso é necessário desde os anos iniciais até os anos finais e como isso deveria ser. Então, ela relata algumas histórias, começa relatando a implantação de um colégio e como se desenvolveu, o que foi, o que não foi, o que deveria ser, mas em muitos trechos, traz citações que abordam como seria o ideal de uma educação buscando como aos moldes do que Cristo ensinava, de forma simples, mas ao mesmo tempo direcionada. Ele falava com uma pessoa, mas ele não tratava essa pessoa como uma em várias. Ele tinha sempre uma palavra que era relacionada com a vida daquela pessoa. Então, cada vez mais a educação ela está se tornando algo que não deve ser feito em massa. Cada vez mais as pessoas elas têm necessidades individuais e o processo educacional tem que ser focado nas características de cada pessoa. Ou seja, algo que o Messias já ensinava há muito tempo. Muitas das vezes leituras trazem, só nos relembram ou nos explicam de uma forma ou de outra forma o que a palavra, a Bíblia já nos ensinava. Então, eu recomendo muito para vocês está meio apagado aqui a capa mas é que eu consultei bastante ele mas é o Conselhos sobre Educação. Eu recomendo muito sou apaixonado pela área de educação. Se alguém tiver interesse também de ter aula comigo eu sou professor, ministro também em aulas. Se tiver dificuldade em alguma matéria quiser aprender ou se desenvolver mais em algo a gente pode estar conversando. Eu vou colocar também link aqui de plataforma onde eu ministro aula. Tá bom? Obrigado. Fiquem todos na paz. Que o Criador os abençoe.